O vereador Zé Ayrton quer regularização para alguns setores da cidade. É uma grata satisfação de estar prestando esclarecimento à nossa população, a todos que assistem a TV Record de Altaraguaia. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o requerimento número 83, que é o requerimento onde eu peço a regularização desses bairros da parte alta aqui da cidade, como o bairro Demelas, o bairro Nossa Senhora Aparecida, o Maria das Graças, Caminho das Águas e também o bairro Jardim do Varaguaia. Todos esses bairros não recebem o serviço dos correios. Muitas pessoas, às vezes, deixam de receber suas correspondências, deixam de receber os seus objetos que pedem pelos correios e, às vezes, chegam até a voltar para o seu local de origem por conta dos serviços não chegarem a essas localidades. Então, é um requerimento de fácil entendimento e também de baixo custo, que é a regularização, colocando-se o nome das ruas, as numerações das casas, para que os correios possam levar o serviço deles em todas as localidades da nossa cidade. Então, como eu falei, esses bairros citados que eu coloquei aí são bairros que não são assistidos pelos correios. Agora, Sérgio, eu gostaria de falar de uma indicação, indicação de número 19 de 2019, indicação esta que eu venho solicitando do nosso prefeito um projeto de lei e que ele, graças a Deus, nos atendeu e nos enviou já também esse projeto de lei, que é a indicação do 13º do Feijão no Fogo. É uma indicação que foi atendida pelo prefeito Gustavo Melo. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo projeto enviado, onde foi votado e, naturalmente, aprovado por unanimidade. Então, um projeto dessa magnitude que chegou para nós e sendo atendido pelo prefeito, a gente fica quem ganha é a população e quem ganha é a população mais carente. O 13º do Feijão no Fogo é uma conquista da população de Altaraguaia. A gente correu atrás, convencemos o prefeito e, graças a Deus, ele nos enviou esse projeto onde vai beneficiar mais de 800 famílias e famílias extras carentes, que vai ter um dia das mães melhor. E mais, este ano mesmo, agora em maio, esse próximo mês, as mães já vão poder receber o 13º do Feijão no Fogo e também vem de presente aí um aumento de 33% também no projeto Feijão no Fogo. Então, a gente só pode agradecer aí ao prefeito e dizer que eu estou atento a essas questões porque é de onde eu vim, é de família humilde e eu sei, e ando nesses bairros aí e a gente sabe a dificuldade que muitas pessoas estão passando. Então, foi uma noite boa aqui na Câmara onde foram aprovados belos projetos e que a gente só tem que agradecer a Deus e, como se diz, desejar uma boa semana santa a todos e que todos possam se sentir tranquilos em relação ao trabalho do seu vereador. Muito obrigado.